Final de verão, final de exposição solar, é hora de hidratar a pele. É hora sempre, na verdade, não é, Karen? Na realidade, a gente nunca deve parar de hidratar, tá? Mas essa época pós-verão, entrando o protô, no inverno, a nossa pele tem tendência a ficar mais seca. Sim. Então, tem que cuidar. O ar-condicionado também. Toda, tem, tem o ar-condicionado, entra e sai de calor, né? Também flui, mas isso vem tudo do verão. E a gente tem que cuidar, querendo ou não, é o nosso órgão mais externo. Claro, né, Karen? E é o que tá à mostra pra que todo mundo enxergue. Sem dúvida. Então, a gente tem que estar sempre cuidando. E tu trouxesse um arsenal, né? Eu trouxe um arsenal porque eu pensei em corpo e rosto. Ah, posso usar o mesmo hidratante do corpo no rosto? Até pode. Mas não é indicado, né, Karen? E esse aqui vale tanto pra homens quanto pra mulheres? Tanto pra homens quanto pra mulheres. Então, pode ser compartilhado com mulheres. Pode ser pra criança, pode ser pra adulto, pode ser pra mais senil. Não tem problema. Se a matéria pura tá dizendo, é porque é. Porque quando a matéria pura diz, a gente confia. Eu gosto muito, Carmen. E eu trouxe. E a gente chama de loção corporal pra gestante. Tá. Pode ir cheirando? Pode. Pode ir cheirando. Por que pra gestante? Porque a gestante vai ter aquela pele que precisa de hidratação pra aumentar. Então, ele tem 50% de óleo dentro dele. Bom, se funciona pra uma barriga de gestante. Que aumenta e é próprio pra criar estriga. Exatamente. Imagina essa pessoa que não tá grávida. Fica excelente. Dá. Uma pele mais senil. Aquela pele que a gente vê craquelada, sabe? Que parece todo craqueladinho. Começa a usar essa loção. E ela... Sabe o que ela tem de interessante? A gente passa de manhã e ela dura por 15 horas. Ai, que bacana. Então, tu mantém a pele hidratada por 15 horas. Ah, mas diz pra gestante. Pra gestante foi o jeito que a gente colocou ela pra chamar atenção. Mas pode ser usado pra qualquer um. Até porque a gestante precisa muito. Muito de hidratação, né? Então, se pra gestante ela tem um efeito maravilhoso, quem dirá? Pra quem dirá? Pra nossas peles mais. É, pra nossas peles. Outra que eu trouxe, que também é nossa, se chama efeito natural. Por que efeito natural? Porque é como se fosse pra pele. Essa não tem cheiro. Ela tem um cheirinho só da própria loção. Porque ela é pra quem tem alergia, pra quem não pode com muito produto. Ela é só feita de uma proteína da seda. Então, ela passa, ela dá uma hidratação mais tranquila. Pra quem tem a pele mais alérgica. Sim, pro corpo também. Tá, então essa aqui uma pessoa alérgica pode usar. Pode usar. Porque ela não tem perfume. Tu pode ver que é o cheiro da própria loção. Então, ela não tem parabéns. Então, ela é toda cuidada pra que não dê alergia. Como ela é macia, não é? Bem macia. Ela tem um toque muito bom. E também hidrata, tá? Não é por não ter os 50% de óleo, não. Ela é feita toda uma outra formulação pra que hidrate também. E a gente tem pro corpo também o Regenera Emulsão. Esse não somos nós que fazemos. A gente só representa eles, cara. Mas esse é pra uma pele sensível. Pra aquela pele que tá querendo abrir a escara, sabe? Assim, aquela pele que tá vermelhinha. Ah, mas eu tenho uma pessoa idosa que eu cuido. Que tem uma pele super sensível. Essa loção é maravilhosa. Tá. Ela faz toda essa hidratação. Ela tem aloe vera, ela tem calêndula, panthenol. Justamente pra cuidar dessa pele sensível. Então, ela é específica pra pessoas... Pra pessoas com a pele bem sensível. Isso. Ou pra um bebê que tem a pele bem sensívelzinha. Sabe assim, que tem aquela vermelhidão. Pra quem tem dermatite atópica. Serve pra assadura do bebê. Serve também. Tá. Também ajuda a tratar. Mas, lógico, a gente tem pra assadura algumas coisas que são melhores. Mas essa aqui funciona muito bem com essa pele. E cara, uma perguntinha pessoal agora. Pra quem tem problema de dermatite de contato, tá? Eu muitas vezes tenho. E a pele fica, parece que ela fica rugosa. Ele serve também? É isso aí. Daí a gente sempre indica o Regener justamente por isso, tá? Porque a gente fica com aquela sensação... Fica com a sensação, aquela... E como ele tem a calêndula, ele tem a loivera, ele tem o pantenol. Faz esse cuidado maior com a pele naquela região. Ah, mas eu tenho em algumas regiões só. Então, dá pra usar ele nessas regiões mais sensíveis e usar os outros nas outras regiões. E cara, a gente pensa em corpo, hidrata corpo. Mas a gente tem que hidratar o rosto. Com certeza, né? O rosto é o nosso cartão de visita. É o que todo mundo enxerga, o que tá pra fora da roupa, né? É o que a gente tem. Então, eu trouxe as loções hidratantes. Uma hidratante pra pele oleosa. Tá. E a hidrisquinha mais pra uma pele seca. Então, a gente fez com os mesmos ativos. Sim. Eles são só ativos hidratantes. Eles não fazem rejuvenescimento. Eles só hidratam a pele. E são duas loções. E a gente pensou na pele acne. Que tem que hidratar. Ah, não tem aquela pele. Ah, mas a minha pele é super oleosa, então não precisa hidratar. Precisa hidratar igual. A diferença é só que ela produz mais óleo. Sim, você sabe que a gente ouve muito mesmo isso. Que as pessoas acham que porque tem uma pele oleosa, ela tá hidratada. Não, e bem pelo contrário. A gente tem que cuidar, porque a gente tem que fazer uma ciborregulação, que a gente chama, né? Essa produção em excesso também não faz bem. Sem dúvida. Então, a gente pensa em hidratação de pele. A matéria pura pensa em tudo. E eu trouxe o nosso queridinho, o booster de ácido hialurônico. Esse sim, esse hidrata tanto a pele de fora quanto dentro da derbe. Sim, ele trata de dentro pra fora, né? Exatamente. Esse aí é maravilhoso, né? É, porque ele tem os 10 tipos de ácido, 10 pesos moleculares de ácido hialurônico diferentes. Então, ele vai tratando de dentro pra fora. Ele trata. Ele tem também os hidratantes da parte de fora. E ele cuida da pele totalmente. Esse aqui é pra rosto. Esse aqui é maravilhoso. E assim, ó, Karen, a gente costuma ver muitas mulheres que vão nas farmácias ou numa loja dessas de maquiagem, de tratamento, não é? E elas compram qualquer creme achando que vai ter resultado, né? E aí depende do creme, tem um tipo de resultado. E às vezes não é aquele que tu espera. E na maioria das vezes elas pagam muito mais caro. Então, assim, ó, gente, nosso recado hoje, pelo menos o meu, é que eu acho que vale muito a pena a gente consultar as farmacêuticas da matéria pura, que vão nos orientar. Na matéria pura a gente só é atendido por farmacêuticos, né? Eu vejo pela Júlia. Às vezes a Júlia é super alérgica, minha filha. E às vezes ela pede um produto pra Karen e aquele produto pode ter dado um pouquinho de alergia, era o adequado pra ela, mas daí a Karen retira o componente que deu alergia, ela usa o mesmo produto só sem aquele componente. Por isso, então é bem personalizado, né, Karen? É pra personalizar, é pra olhar cada um individual, né, Karen? A gente descobriu o que é que cada um aceita na pele ou não, porque nem todo mundo tem a mesma aceitação. E essa função da matéria pura e que a matéria pura realiza, assim, ó, com todo carinho e toda competência e profissionalismo. Vocês têm duas matérias puras, uma em Carlos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo. Se você não puder dar até a matéria pura, não se preocupe, é só falar com as meninas através do WhatsApp ou do telefone que a matéria pura vai até você.